Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais uma dica polêmica de aprendizado, tá? Antes de eu te falar a polêmica sobre a tradução, eu gostaria que você fizesse o download do nosso livrinho online aqui, ó. O Fluente pra Sempre, você pode clicar aqui nesse link, beleza? Tem dicas valiosas pra você dar uma turbination no seu English. Tá, é super rapidinha a dica, tá? É o seguinte, muita gente fala que não se deve traduzir, que você tem que entender, que você tem que pensar em inglês, blá, 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 blá. Se o seu professor, se o seu teacher, se a sua escola tá mais antenada nas mudanças, vai te falar que existem maneiras super legais de você usar a tradução pra aprender inglês. Vou te dar um exercício que é super simples, é grátis, você pode fazer em casa, não tem segredo nenhum. É o seguinte, rapidíssimo, ó. Você vai pegar um textinho, tipo esse aqui, tá? O textinho é pequenininho, não pode ser muito grande, porque senão você vai ficar desmotivado, beleza? E dá muito trabalho também. E ou um diálogo, ou algumas frases, não sei, você pode escolher frases, um texto, diálogo, etc. Aí, você vai pegar um caderno, um editor de texto, você vai traduzir esse textinho que tá no inglês, você vai colocar pro português. Beleza? Beleza. Aí, você vai esquecer esse textinho lá por algumas horas, ou um dia ou dois, aí você vai voltar e colocar esse textinho de volta pro inglês. Você vai ver que é mais difícil, que é mais complicado fazer isso, porque você vai ter que ter um outro trabalho mental ali, mas isso vai te ajudar no vocabulário, na gramática, na escrita, entendeu? E você vai revisitar o texto, vai ver como as palavras são usadas, a ordem das palavras, se você coloca o adjetivo antes ou depois, o infinitivo, o gerúndio, etc, esse monte de coisa. Beleza? Então, isso é muito, muito legal, mas lembra que tem que ser coisas pequenas, porque você não vai fazer um, traduzir um textão gigantesco assim, pra ficar desmotivado na metade. Tá? Então, essa é minha dica e vá sempre revisitando, você vai corrigindo, você vai refinando, você vai, ah, esqueci isso aqui mesmo. E vai fazendo isso, é muito, muito legal e você pode fazer em casa, tá? É grátis, em dolor. Beleza? Beleza? Lembra de baixar seu ebook aqui, ó, que ele tá massa pra caramba. Um beijo, a gente se vê.